olá amigos mais uma vez aqui na chacra gente e muitos amigos aí pedindo para me mostrar como a gente capta água do corgo até chegar aqui no gotejamento é a mesma água que a gente bebe também embaixo é hoje eu vou estar mostrando vocês aí uns amigos falando para colocar redinha alguma coisa vai impedir que algumas partículas dessa e em top aqui o gotejamento mas já tem vou estar mostrando vocês fica lá em cima na mata lá gente são cerca de 200 e poucos metros daqui do final da aquele morão lá no último morão lá em cima até lá onde a gente capta água vou estar mostrando algumas imagens vocês aí não dá para ir filmando até lá porque eu gasto mais ou menos uns 20 minutos para ir e voltar então é muita coisa vai ficar um vídeo muito grande mas vou estar mostrando alguns lances vocês aí no meio do caminho ok então amigos é só seguir a mangueira né então aqui a gente já saiu já já tá entrando na mata dentro é lembrando igual falei aqui com alguns amigos aqui dentro da mata a a mangueira que ela tá aqui ó ó ela ela passa na sombra aqui ela vai entrar na sombra para matar dentro então a água não chega quente lá ó vou estar mostrando vocês que tem muita coisa ainda para a gente andar mas aí vou estar mostrando alguns lances aí para vocês ver aí como é difícil buscar essa água aqui no concordo e aí amigos aqui é a primeira emenda aqui até aqui foi um rolo de mangueira de 100 metros e segue segue o caminho para que adentro lembrando aqui ó nós já estamos dentro de mata fechada vocês podem ver que é tudo mata fechada então a gente vai chegar até lá na subida da montanha lá ok então amigos aqui ó a nossa mangueira já se encontra com a mangueira de outros amigos da chácara lá embaixo e vem aqui gente olha a dificuldade para a gente descer aqui ó não é fácil não é qualquer um que descer aqui ó e a gente só vai só vai piorando a coisa a gente a gente a gente captar a água a gente é muita coisa a gente já deve estar com mais ou menos aí uns 180 metros de de montanha acima então não é fácil cada vez que chove a gente tem que subir aqui para estar desentupindo porque desce muita partícula muita coisa eu não vou estar mostrando vocês tudo que ainda tem ainda mais de 100 metros mas ó a ladeira de pedra ali que a gente vai estar subindo agora não tem como eu subir e a água está vindo ali a água está ali no canto ali ó não tem como eu subir e filmar para vocês ver é meio complicado ok daqui a pouco eu volto então gente só daqui é uma das nascente a gente pega do outro do outro lado tem outra nascente para lá a água cristalina também a gente pega lá do outro lado a nossa água segue as mangueiras aí um pouco mais alto mais uns 50 metros lá para cima e eu vou estar mostrando vocês aí então é muita coisa se eu fosse mostrar vocês do início ao fim ia dar um vídeo aí de no mínimo uns 20 minutos então é muita coisa a gente vai cortando porque é muito longe ok então amigos desculpa aí a gente está ofegante porque é muita subida é muita subida cerca de quase 300 metros de subida e aqui está onde eu capto a minha água a água vem aqui ó lá em cima tem um pequeno fio aqui ó tem um um tampão aí a água sai toda aqui ó a gente vem aqui limpa aqui ó isso aqui é um dos filtros que a gente usa aqui pra tá tentando segurar o máximo de partícula para não ir para o gotejador e nem ir para a caixa d'água onde a gente bebe que lembrando que essa água é água que a gente bebe aí a gente baixa aí aqui eu coloco de volta a gente fecha ela aqui ó é isso aí é lá em cima onde esse cano de 50 tá captando a água tem também um cano um cano de 75 todo furadinho ela capta aqui ó então isso aí é o primeiro filtro lá embaixo é o segundo então mas mesmo assim ainda passa folha gente ó a água vem daqui da montanha nasce lá em cima da montanha lembrando que a gente está com mais ou menos um mês e meio que não chove aqui no estado hoje domingo tem previsão de chuva a partir de hoje à tarde pode ver que o tempo já está carregado lá em cima então espera aí que chove mesmo para o nosso corguinho aí tá engrossando ainda mais a nossa água então é essa aí a dificuldade gente é entope um pouco os bicos do gotejador entope não tem jeito mesmo com aquele filtro ali ó lembrando que essa caixa aqui é dos outros amigos lá da a do lado do zezinho de chacra ali é o meu aquele cano furadinho que desce ali e pega aquela caixinha aquele ali é só o meu então é mesmo com esses dois filtros aqui ainda entope gente não tem jeito então é é muito trabalhoso a gente corre atrás aí mas é como os amigos tinham pedido aí pra mim mostrar como a gente capta a nossa água eu tinha que mostrar pra vocês aí a dificuldade que é e é maravilhoso depois que você chega aqui dá vontade de ficar aqui não tá nem sair não falou galera então desde já aí peço a vocês aí que deu um de um like pra gente aí compartilhe com os amigos se inscreva no canal quem não é inscrito e quem tiver interesse em mudas de pitai a gente entra em contato comigo temos muitas espécies de espécies de variedade de pitai aqui ok um abraço fica com Deus todo mundo